Música Termina na próxima segunda-feira o prazo para as inscrições do programa Voluntários para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio. Até agora mais de 220 mil pessoas já se inscreveram e cerca de 50% tem até 25 anos. A maior parte é de brasileiros, mas há candidatos de outros 190 países, entre eles Estados Unidos, Rússia, China e México. A opção preferida entre os inscritos é de dar apoio às atividades esportivas, seguidas de atendimento ao público. Para se candidatar é necessário ter 18 anos até o dia 28 de fevereiro de 2016, além de ensino fundamental completo e disponibilidade de trabalhar pelo menos 10 dias durante os Jogos que ocorrerão em agosto e setembro de 2016. As inscrições devem ser feitas pelo site www.rio2016.com.br ou pela Central de Relacionamento com o DDD 21 3004-2016. Serão selecionados 70 mil voluntários que poderão atuar em diversas áreas como atendimento ao público, imprensa e comunicação, esportes e produção de cerimônias. Para aprender a se comunicar de forma básica ou aperfeiçoar o idioma, todos passarão por dinâmicas online e presencial e farão cursos de inglês online gratuito, além do treinamento específico para cada função e área de trabalho. Para atender o crescimento da demanda de novembro, o comitê já havia prorrogado as inscrições. Segundo o programa de voluntários, o aumento ocorreu por se tratar de uma grande chance profissional e pessoal para conhecer culturas diferentes.